Vamos lá Xande. Olha então pessoal, aqui o que que o Xande fez? Aqui o Xande pegou essas caixinhas de MDF que a gente já compra e no caso que eu fiz só passei uma tinta PVA aqui e do outro lado pra poder compor com o guardanapo que a gente vai fazer a decupagem aqui, eu pintei de vermelho por dentro. Então já contei muito amor aqui. Uau! E aí o que que eu fiz aqui? Eu vou pegar o guardanapo e vou fazer a decupagem aqui igual tá ali naquela peça pronta. Mas a proposta aqui, quer decupagem? Eu sei que a nossa queridinha de casa sabe fazer. Eu quero mostrar pra você o poder da canetinha da Márcia. Então olha só, já tá peça, já tá pronta, lisinha aqui que o Xande vai fazer. Naquela nossa live eu peguei a canetinha da Márcia e falei pro pessoal que ela serve poder fazer aquarelado. Lembra que eu falei isso? Lembro, sim. E olha aqui pessoal, olha como essa caneta é versátil. Ela tem essa ponta fina e ela tem essa outra ponta aqui chanfrada. Então você tem duas pontas que você pode fazer detalhes mais grossos e detalhes mais finos. E é aqui que a gente vai trabalhar agora. Aqui eu peguei uma pecinha de porcelana, vou pegar aqui, olha só, essa pecinha de porcelana. Só vou descarregar, olha, olha aqui o que eu tô fazendo. A tinta da caneta aqui e vou brincar com o pincel de cerda macia que também adquire com a Márcia. O que que o Xande vai fazer? Vou molhar o pincel, vou só hidratar ele e tirar o excesso. Vou pegar aqui, Claudinha, olha o que eu tô fazendo, olha. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, olha. Olha, eu vou fazendo esses veios aqui. Como se fosse uma quareta mesmo. É, exatamente, olha. Aí eu venho aqui de novo molho. Que legal. O primeiro momento ela fica assim, tá? Mas não se preocupe, depois você vem só, ó, debastando e você começa aos pouquinhos fazer o efeito de madeira. Ó, vem de novo. E olha que eu não tô gastando muita tinta. Sim. Olha só, ó, eu tô passando aqui, o pincel, a cerda ainda tá um pouquinho molhada e agora vem só isso aqui, ó, alisando. Olha que legal. Ó, volto de novo. O importante é que esse recipiente onde você depositou, tá depositando a tinta com a ponta grossa, ele tem que ser desse material. Isso, de porcelana. De porcelana. É. Um piresinho em casa resolve. Serve, com certeza. Ó, pode tomar o chazinho do lado e o pires do outro lado e você já vai usando, ó. Gente, o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô só, realmente, tirando o excesso, descarregando. Ah, gente, tá arranhado. Não se preocupe, depois você vai ver o efeito que dá aqui. Ó, de novo. Olha só. Agora, Claudinho, o que o Xande faz aqui e você também pode fazer em casa? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar um outro tom. Agora eu vou usar a ponta fina. Olha aqui. Essa parte fininha aqui. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Fininho, ó. Debaixo. Fininho, ó. E aí você começa a dividir a madeira. Ó. E depois, se você fizer isso aqui, ó. Pode deixar um pouquinho de excesso. Você vai voltar de novo agora com o pincel. Mole ele de novo. Tira um pouquinho do excesso. E vem da lateral, ó. Agora eu venho aqui, ó. Olha aqui. Aí aqui eu faço, ó. Eu já começo, ó. Tem o efeito. Olha só, gente, ó. Aqui tá. Eu deixo. Arranho. Ó, subo. E aqui, ó. Eu vou brincando com o efeito da madeira. Quanto mais ela vai secando... É o jeito de passar o pincel. Ela tá ainda úmida, que ela vai secar muito rápido essa tinta. Mas como ela tá meio úmida, faz de novo, por gentileza, Xande. Ó, vamos lá de novo, pra vocês poderem ver. Mole. Ó, aqui tá a linha que eu fiz com a ponta fina. Eu vim agora aqui, ó. Observa, eu não estou passando por cima. Eu tô vindo do lado, ó. Então tá dando aquele efeito. Depois eu venho e passo por cima de novo. E o pouquinho da tinta que tá aqui no pincel, eu vou espalhando. E aí eu começo a brincar aqui, ó. E vai me dando esse efeito de madeira, ó. Aqui. E você vai fazendo. Que barba. Olha só. Já dá aquele efeito de madeira, ó. Tá conseguindo ver? A Marcia sabe disso? Eu acho que a Marcia não sabe, não. Marcia, você tem um menino aqui pra representar suas canetinhas, que é um escândalo. E aí você vai brincando, ó. Quanto mais eu vou passando, vai dando aquele efeito do veio da madeira. Continua a passar. Aí você molhou de novo o pincel agora? Eu molhei de novo. Sempre vai molhando. Sempre vai molhando. Tira um pouquinho do excesso e vem brincando. Ó. Olha aqui. Olha que legal. E aí você vai brincando. Então, isso que nós acabamos de fazer aqui, Claudinha, nós vamos repetir em torno de toda a caixa. Vai fazendo mais um pouco então. Que espetáculo, menino. Já te falaram que você é o cara? Ô, meu Deus. Você que tá falando. Eu e o mundo. O mundo todo. Foi o que eu perguntei pro Xante. Porque as canetinhas da Márcia Caives, no tecido, elas secam rapidamente. Na madeira, demora um pouquinho a coisa a mais. Exatamente. Ó, por exemplo. Aqui eu utilizei tinta PVA. Então, eu consigo ter um controle ainda sobre ela. Porém, se eu utilizar tinta acrílica, eu consigo brincar um pouco mais com ela. Por exemplo, aqui, ó. Eu brinquei, passei a base de PVA. Mas vocês observam. Quanto mais escurinho eu passar e brincar com o lance de molhar, a pontinha do pincel e vim debaixando. A pigmentação da tinta. Porque qual é o legal da caneta da Márcia? Que a pigmentação não é fraca. Ela é boa, dura e você consegue brincar bastante. Vocês observaram aqui que eu botei pouquinha coisa aqui no potinho, ó. E eu fiz esse lado e esse lado. Esse. Então, a gente vê que... Aquele pouco de tinta. Nós conseguimos fazer. Olha aqui, Claudinha, que legal. E aí, essa parte que fica mais escura é porque você foi dando mais retoques. Isso. É isso. Exatamente. Eu peguei, botei o marronzinho, vim brincando com ele e depois eu fui fazendo a esfumaçada. É porque, penso eu, a madeira, né? Se a gente até olhar aqui essa nossa bancada, não tem uma superfície igual a outra. Então, tem que ter partes mais claras, veios mais escuros. Sim. Isso traz um realismo à peça. Exatamente. E aí, ó, fica assim, lindinho, pra você poder usar. Aí, aqui, o que agora a gente vai fazer, Claudinha? Eu vou pegar, ó. Vou botar essa tampinha aqui. E vou fazer uma decopagem, porque a gente quer escrever aqui, amor. Mostrando pra você que a canetinha da Marcia também dá pra você poder escrever. Tá bom? Uau! Então, vamos lá. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar aqui um pouquinho o pincel. Tá na aguinha da cola aqui. Vou passar. Isso aí é aguinha, né? Com cola, tá? Que cola que você tá usando? É. Cola branca? Cola branca. Isso. Gente, ó, fiz aqui. Vou fazer só esse pedacinho aqui pra vocês poderem ver. Pôr a cola, viu, gente? Ó lá. Ó. Espalha bem. Espalha. Aí você tem aquele truquezinho do guardanapo, que você molha um pouquinho a cola assim, ó. E solta a folhinha. Ó. E você vai tirando. O dedinho tá com um pouquinho de cola? De cola. Ó. Tá, pra não rasgar. Pra não rasgar. E você aqui, ó, ajusta. Que lindo esse guardanapo que você arrumou. Que lindo, ó. Olha que legal. Ajustei aqui. Agora, o que que eu vou fazer, Claudinha? Eu vou pegar, ó, um plástico, vou colocar em cima e com o guardanapinho aqui, ó, eu vou alisando. Excelente. Olha que legal, gente. Você não precisa ficar passando o pincel em cima, né? Você faz isso na peça toda, ó. Uau! Fica lisinho. E aí, o que que a gente vai fazer, Claudinha? A gente vai fazer todo o acabamento do lado, do lado e assim sucessivamente. Vou aproveitar essa parte aqui, vamos voltar para a poderosa, tá bom? Ah, você vai escrever, estão falando aqui pra eu dar um recado ali. Ó, eu vou tendo ideias, né? De repente, você não vai encontrar o namoradão, você pode fazer uma caixa dessa, encher de bombom. Hum, que maravilha. Traga lá na portaria, vai. Vai de luva, hein, com a de linda. Luva, máscara, álcool em gel, entrega lá. Tudo higienizado, não pode ser uma surpresa? Uau, coisa linda, né? Uau! Cheio de bombom. Quer a pensão? O que você quiser. O que que você fez? Eu fiz só o acabamento aqui do lado, tá bom? Na parte da decupagem. E aqui, pra poder fazer uma passagem, né, dessa peça por cima, eu quero dar o efeito dela meio de envelhecido. Então, voltando no mesmo processo, que você vai vir aqui, vai molhar, e você vai tentar escolher aqui assim, ó. Pra fazer uma passagem em você, hein? Aí, o que eu queria dizer pra você, que vai adquirir a caneta da massa. Além de ser uma caneta versátil, o que acontece? Você vai poder usar no tecido. Igual você disse, que no tecido ela seca mais rápido, porém aqui na madeira, ela demora um pouquinho pra secar e você pode brincar com ela. Xande, a fixação dessa caneta nessa peça que você tá fazendo. Ó, vocês observam, eu já fiz aqui desse lado, ó. Já, olha, é bárbaro. Não está saindo, porém, se eu quiser, depois da peça pronta, eu posso vir com verniz fosco ou um verniz com brilho, passar e eu consigo dar ainda mais acabamento na peça. Excelente. Mas só de utilizar a caneta em cima da base da tinta PVA, ó, eu passo a mão. Já tá sequinha. Já tá sequinha. Xande, você colocou esse guardanapo e depois aqui, ó, você cortou, você passou uma lixa? Não. Porque ficou bem rente. Então, aqui no caso, eu só peguei, fui molhando, fiz o efeito de novo, vim deixando secar um pouquinho, depois eu fui tirando. A gente tem o excesso também de tirar com a lixa, né? É, tem gente que passa a lixa, né? Eu fiz aqui só assim mesmo, ó. Eu fiz o acabamento aqui do lado. Olha que legal. E aqui agora, depois disso, eu vou mostrar pra vocês agora a parte de a gente fazer um letrinho aqui. Agora a gente vai utilizar a caneta e vocês vão ver aqui, ó, eu vou escrever amor, porque vai casar ali. Ó, o vermelho daqui, olha esse daqui. Tudo casadinho. Olha aqui, ó. Olha que legal, gente. E aí aqui você vem brincando, aquele lance do grosso e fino, ó. Vou virar pro outro lado aqui pra poder a gente ganhar esse tempinho aqui com a Kumara. Ó, olha aqui, gente. Olha esse vermelho. Espetáculo, não? Ó. Mas ele faz isso, gente, com uma maestria, que é uma coisa. E aqui no caso, no lettering, isso seria a letra, é a cursiva? É a letra cursiva, tá? E no caso aqui, como eu tô desenhando a letra, a gente tá brincando com o traço fino e o traço grosso. Toda vez que desce, o traço é grosso. Toda vez que sobe, eu vou virar a canetinha da Márcia aqui, ó, galera, pro lettering, ó. É, você falou isso. Explica de novo. Toda vez que eu desço... Ó, toda vez que eu desço, o traço é grosso. É grosso. Toda vez que eu subo, o traço é fino. Aí você pega a ponta dela e vira pra ficar... Isso é uma regra no lettering? É uma regra. Toda vez que desce, é grosso. Grosso. Quando sobe, é fino. Ó, eu tô brincando com a caneta, ó. Fino, ó. Eu viro. Hum, perfeito. Desci. Quando você trabalha no pincel, no lettering, como é que você consegue? Porque a caneta, ela é chanfrada, então ela te possibilita fazer isso. E no pincel, como é que você faz? Aí no pincel, tem o lance, quando você desce, você põe mais pressão e quando você sobe, você tira a pressão. Sobe, entendi. E dá esse mesmo efeito aqui. Olha, galera. Olha que lindo. Eu não tenho essa letra dele, mas longe. Quem não tem, de repente, baixa até a letra aí na internet, né? Exatamente. Ele faz tudo, puh, 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 puh. Aquela dica que eu falei pra vocês, eu já tenho ela aqui pronta, ó. Agora você faz com bastante calma, hein? Vamos fazer com calma. Vamos fazer aquele I love you. I love you. Olha só, gente. Vou brincar. O que acontece? Aqui, eu no caso, eu poderia ter colocado um esboço atrás, eu ter feito uma transferência aqui, mas aqui eu vou fazer no liso, ó. Eu vou vir aqui no meio, ó. Aqui, como eu disse pra vocês, ó. Tô só dando uma única passada com a caneta. E aí, aqui, você vem, ó. De novo, Claudinha, ó. Agora, eu tô preenchendo os lados que eu quero. Grosso. Ó, I love. Vou botar pra cá, pra vocês poderem ver, ó. Pode até, pessoal, treinar com o lápis antes, né? Isso. Pra poder fazer isso aqui, como você mesmo disse, você pode buscar fonte na internet pra poder fazer, entendeu? Você pode escrever, botar por baixo e depois só passar por cima. Ah, perfeito. Por isso mesmo que é um tecido bem fininho que você usou, né? Isso, e aqui eu venho brincando, ó. Vou fazer diferente daquele de lá, tá, Claudinha? Tá. Ó, vou fazer um efeito degradê, ó. A caneta vem, pressão, tira a pressão, dá esse efeito esfumaçado. Ó. E aí consegue brincar de forma diferente usando o lado da ponta da caneta chanfrada, ó. Que espetáculo! Olha isso, você deu uma sombra e luz aí. Exatamente. Menino, ao ser bom da conta. Então, essa caneta aqui vai agregar. As pessoas que gostam de fazer o artesanato em tecido, a galera também que gosta de fazer elétrico, né? Estão procurando uma caneta própria, poder fazer uma customização em jaqueta, em calça jeans. E aqui, você vai encontrar nessa caneta aqui da Márcia, ó, uma boa cobertura e um resultado muito legal pra acabamento, ó. Tá só brincando aqui.